Pessoal, antes do vídeo começar, lembra de compartilhar, comentar e curtir bastante pra ajudar o engajamento do canal. E nesse vídeo eu quero uma meta de 2 mil likes. Agora bora pro vídeo! Amiga, eu preciso ser sincero com você. Ultimamente eu estou desconfiando bastante do meu marido. Será que você pode testar a fidelidade dele pra mim? Olha, eu sei que é uma missão difícil, mas eu tô contando muito com você. É claro que o Manu... É, eu ajudo você com o teste. Ele nem vai cair, amiga. Ele te ama de verdade. Vocês são tão lindas juntos. Sinceramente, é o meu casal. Seis meses depois... Eu aceito. Eu falei que era o meu casal. Se chegou até aqui, já sabe. Comenta bolinha de queijo e passe em nenhum desses outros vídeos que está aí na tela. Até!